Coleção Fadas e Gnomos da Dora Elisa Artesanato Pintado a mão, em madeira MDF, com corte a laser Ele tá muito bonito, tem pouquíssimas unidades A coleção foi desenvolvida e é inspirada em Fadas e Gnomos É uma linha mística inspirada nas Fadas E aí a gente criou essa coleção Tem anel, tem bracelete, tem colar E hoje eu vim mostrar pra vocês aqui no nosso canal Com exclusividade, os brincos Tá nessa cor belíssima, esse azul lindo, maravilhoso E a gente tem outras cores também, tá? A gente tem vermelho, preto, amarelo Se eu não me engano, preciso confirmar depois Pessoal da loja, mas eu acho que tem amarelo também E tem rosa e verde Então a gente tem as principais cores Ele tá muito bonito, gente É muito lindo Ele parece ser pequeno Ele é um brinco discreto Porém ele não passa despercebido Pra você que não quer passar despercebida Você consegue sair com ele Olha os detalhes E ele vem embalado Entregamos em todo o Brasil também Então tá aí Atendendo a pedidos Mostrando a nossa coleção de bijuterias